Ok, crianças, o que é andar no trator do Wally? Eu quero! Legal! Eu quero ver o porco na fazenda E eu quero ver a ovelha Acha que vamos ver as galinhas também? Pá, pá, pá! A roda do trator gira, 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 gira A roda do trator gira, gira pela fazenda E olha todos aqueles porcos no chiquete Parece que uma certa porquinha quer assim juntar a nós O porco no trator faz O porco no trator faz Pela fazenda Tchau porco, estamos armando o passeio de trator Olha, olha Joey É um rebanho de ovelhas! Uou, cara! Como você está, senhora ovelha? A ovelha no trator faz pá-pá-pá, pá-pá-pá, pá-pá-pá A ovelha no trator faz pá-pá-pá, pela fazenda! Ei, Wookie! Não nos esquecemos de você! Vem cá, vem! O cachorro no trator faz pú-pú-pú, pú-pú-pú, pú-pú-pú O cachorro no trator faz pú-pú-pú, pela fazenda! Wookie! Você tá ajustando o meu gato! O gato no trator faz míamos, 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 míamos O gato no trator faz miau, miau, miau Pela fazenda Ei, pessoal! Olha lá! Todas aquelas galinhas Aqui em galinha, galinha Aqui em galinha, galinha A galinha no trator faz Pó, pó, pó Pó, pó, pó Pó, pó, pó A galinha no trator faz Pó, pó, pó Pela fazenda Vem, pessoal! Vamos cantar de novo! A roda no trator gira, gira Gira, gira, gira A roda no trator gira, gira Pela fazenda Pela fazenda Fazenda legal! Pela fazenda legal! Pela fazenda legal! Pela fazenda legal!